Bem-vindos a uma sessão que hoje o tema desta vez entra mais a fundo na psicologia humana e porque vamos introduzir aqui a abordagem das constelações familiares ou das constelações sistémicas aproveitando o facto de termos uma lua nova em Caranguejo e já agora quero felicitar e dar-vos aqui o desejo de um excelente mês de lua em Caranguejo e já repararam na última semana que falaram-se mais de temas de crianças e do direito ao aborto, por exemplo então é normal quando surge energia de Caranguejo se falar de temas de família, temas de crianças e temas de bebés e acho que é um momento oportuno para de facto introduzir uma das metodologias mais incríveis da psicologia transpessoal e de vanguarda que eu pelo menos já conheci e a minha proposta nesta sessão é de perceber como é que se pode articular com a astrologia e como é que este casamento pode funcionar. Então bom dia a todos que já estão aqui a dizer vão comentando e já agora expliquem e digam se vocês já conhecem a metodologia das constelações familiares ou não então vou dar alguns exemplos no fim mas antes de tudo vou introduzir o tema e vou explicar basicamente de que é que se trata pode ser? Então, o que é que são as constelações familiares? A constelação familiar é digamos que uma metodologia bom dia Paula, é uma metodologia da psicologia desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger que faleceu em 2019 e que se baseia num método dinâmico de grupo intuitivo que parece quase um teatro de quem vê de fora mas onde emergem informações escondidas da família e que permitem clarificar e permitem, obrigado Cristina Costa que conhece, Margarida Reis permitem clarificar determinados temas crónicos de insucesso pessoal seja a nível de questões de saúde, relacionamentos, adições, infertilidade, conflitos, falências problemas de dinheiro, insucessos vários e coisas interrompidas que acontecem na vida e que muitas vezes resultam de situações escondidas na família durante algumas gerações e que acabam por afetar gerações consecutivas de formas muito parecidas portanto, um dos casos mais clássicos são as pessoas da família que têm todas doenças muito parecidas ou que têm todos problemas, o mesmo género de problemas de relacionamento ou tendências para se separarem as diversas mulheres da família ou serem traídas e assim sucessivamente então, o Bert Hellinger é uma espécie de Freud ou de Jung vai ser mais tarde considerado ao nível do Freud ou de Jung bom dia Dina Torres, bom dia Paula Pereira e aqui temos uma fotografia de um workshop de constelações familiares em que como nós vemos as pessoas estão em roda e parece quase um teatro, não é? temos pessoas no chão que estão a ser honradas antecessores que estão a ser honradas e o que acontece muitas vezes nas dinâmicas pessoais é que nós entramos em lealdades inconscientes a pessoas da nossa família que muitas vezes nós nem sabemos que existiram como por exemplo bebés que não puderam vingar que não puderam, digamos, ter uma vida como nós tivemos por uma questão de aborto voluntário de um dos progenitores então, há situações crónicas de autossabotagem que por vezes nos acontecem porque nós estamos entrelaçados as histórias que vêm de muito de trás e que nós por vezes nem temos acesso consciente à informação dessas histórias e é isto que o Bert Hellinger vem trazer de novo à psicologia e de uma forma extraordinária então, há algumas leis que ele identificou que uma vez violadas implicam sofrimento acima do normal para alguém da família ou para algumas pessoas da família e se não para todos é que por exemplo quando estas leis são violadas por exemplo, o direito à pertença à família ou seja, a inclusão do que foi excluído se alguém é excluído por alguma razão ou porque é considerado uma vergonha para a família ou um escândalo para a família ou é excluído porque foi uma criança que foi ignorada ou que foi uma filha ilegítima tendo a dar problemas de exclusão ou problemas de autodestruição de algum dos descendentes então, uma vez que a informação é tornada é tornada mais clarificada digamos assim que esse problema tende a desaparecer e a pessoa é incluída e já não tem esses problemas crónicos a mesma coisa em relação à lei da verdade é importante serem reconhecidos os erros e os crimes ou os desrespeitos que aconteceram na família porque quando não são respeitados ou quando não são não é para ser glorificados por exemplo, quando houve uma violação ou quando houve uma questão de incesto ou quando houve um roubo quando isso acontece quando isso acontece e quando a informação é ocultada as gerações seguintes tendem a ter problemas crónicos ou de dinheiro ou de separação ou de doenças então, quando essa informação vem à tona e é honrada ou respeitada que aconteceu há um alívio desses problemas outra lei muito importante é a lei da hierarquia na família cada geração tem o seu papel e as gerações mais vendas devem ser respeitadas e não deve haver, digamos que, troca de papéis dentro da família o exemplo típico é quando um filho quer substituir o pai isso normalmente dá problemas e dá ou quando um irmão mais novo quer assumir o papel do irmão mais velho também costuma dar problemas na família não é suposto os filhos cuidarem dos pais por exemplo e equilibrem no darem do receber sobretudo nos relacionamentos e bom senso no darem no receber nos relacionamentos e na família algumas situações ou problemas que são muito comuns que têm tendência a dar digamos que depois a alastrar com problemas crónicos para os descendentes é por exemplo quando há abortos que não são reconhecidos e que não são lamentados ou que são ocultados ou quando há mortos que não são lamentadas nem faladas ou quando há crianças que são dadas para a adoção e que são esquecidas quando há experiências de guerra traumatizantes que não são reconhecidas ou não são lamentadas o suficiente quando há relações extraconjugais que não são reconhecidas digam aqui escrevam aqui no t-chat se vocês alguma vez fizeram uma constelação familiar para saber quando há injustiças ou com heranças ou com empregados da família ou quando há desordens da família como por exemplo substituição de por exemplo de um filho por um pai etc mas desculpa então esses são os problemas mais crónicos mais típicos que estão na origem de uma série de azares para os descendentes e que uma vez que esta informação é reconhecida ou lamentada por exemplo no teatro das constelações familiares há uma cura e um alívio mais significativo e esses problemas tendem a diluir-se ok? por exemplo a Paula Pereira já fez a Maria de Luz Carvalho já fez e aqui algumas pessoas que estão aqui ao vivo como é que isto se articula com a astrologia já agora como é que nós conseguimos ligar uma coisa com a outra por exemplo quando nós temos muita água num determinado mapa é normal que haja temas crónicos e quando a pessoa vive um certo sofrimento é normal que haja questões crónicas ou de depressão ou de suicídio ou de dramas conjugais problemas de abandono problemas de abortos ou relações impossíveis no histórico da família ok? por exemplo quando há muito ar no mapa o normal é ter havido questões de discriminação religiosa ou intelectual ou de loucura ou de exclusão ou de desentendimento ou falta de estudos de alguém da família alguém que não pôde estudar por exemplo quando há muito fogo o normal é ter havido questões de abusos ou de homicídios ou de agressão ou de guerra e que tendem os respectivos consequências a ter problemas para os descendentes quando há muita terra no mapa e a pessoa tem alguns problemas então pode haver questões de ou de propriedades ou de heranças ou de posses ou de saúde que foram repetidas ao longo de diversas gerações de familiares então só pelos elementos já nós temos tendência das questões mais típicas que podem surgir ou que nós herdamos do nosso sistema familiar por exemplo as casas também dão a informação sobre alguns familiares familiares com quem nós temos histórias mais ligadas por exemplo se tens muitos planetas na 10 mais ligação à linhagem materna na 4 mais ligação à linhagem paterna muitos planetas na 6 histórias com tios ou tias da parte do pai na 12 tios ou tias da parte da mãe na casa 3 questões com irmãos casa 7 pode ser avô paterna ou avó materna casa 1 avô materna ou avó paterna então a mesma coisa com os planetas imagina que tu tens um sol ligado a um urano então pode implicar um homem que foi excluído ou seja uma ovelha negra masculina mas se é uma lua ligada a urano pode ter sido uma ovelha negra feminina ok uma lua ligada a saturno pode dar uma figura de uma avó porque a lua é o feminino e o saturno é as gerações mais velhas quando é por exemplo enfim a Marte ligada a saturno pode ter sido uma figura repressora mais mais vincada ou alguém que violou alguém enfim então através da ligação dos planetas nós também podemos ter de perceber que tipo de personagens é que são importantes no histórico da família ok então vou dar só dois exemplos aqui para terminar duas histórias reais de clientes minhas que não precisaram de constelar mas que através da informação do mapa conseguiram retirar a informação da família e a partir dali aliviar problemas significativos da sua vida esta cliente é uma cliente muito inteligente muito culta e muito assertiva com vários filhos e que no entanto tinha uma relação terrível com o marido uma relação abusiva de muita violência ou seja o marido era muito violento e ela não conseguia divorciar-se de maneira nenhuma perdoava sempre o marido e não conseguia separar-se do marido houve violência até com uma quarta gravidez que esta pessoa teve e então através do mapa como vocês podem ver ela tem um pelotão ligado ao sol e à lua aqui em Caranguejo pelotão muitas vezes tem a ver com a informação escondida e crimes e coisas mortes escondidas então foi levantada a hipótese na consulta da astrologia devido ao problema que ela tinha com o marido de ela estar a sacrificar-se por pessoas que foram excluídas ou cuja verdade não foi completamente restabelecida na família nomeadamente abortos ou filhos ilegítimos e foi levantada essa hipótese e ela de haver abortos que ela não se conhecia e filhos ilegítimos dentro da família portanto ao levantar essa hipótese ela foi diretamente falar com a mãe e encostou a mãe à parede digamos assim e a mãe revelou ou confessou que ela própria já tinha cometido abortos que ela não sabia a irmã dela também a avó também e que havia uma história na família de incesto ou seja uma pessoa que era suposto de ser filha de um avô e não era era filha de um primo mas houve um primo que digamos que teve relações sexuais com uma tia e o filho foi assumido como tendo sido o avô e não era e a vida toda achava que aquele filho era do tio avô e não era portanto e ela passou a perceber ficou chocada e escandalizada com a história mas o que é mais importante em relação a isto é que ela ao perceber isto a história dos abortos e dos filhos ilegítimos no mês conseguiu separar-se desse marido abusivo coisa que em 10 anos ou 14 anos não tinha conseguido o facto da informação ter vindo à tona de ela ter ido resgatar essa informação não foi preciso constelar mas com a informação que veio do mapa e com os sintomas ela foi à fonte certa conseguiu revelar a informação e conseguiu libertar-se de uma sofrimento que ela estava a viver há muitos anos ok conseguiu libertar-se disso outro caso muito importante e também aconteceu numa turma minha de uma aluna que tinha sempre um ar um pouco triste um pouco cabisbaixo e numa das aulas em que vimos o mapa dela e estamos a falar das questões sistémicas eu identifiquei obrigado Maria da Luz eu identifiquei como hipótese porque ela é regida pela Lua chegando de caranguejo ligada a Saturno signos femininos que a avó materna dela muita energia de escorpião de casa 5 identifiquei como possibilidade que a avó materna dela tinha tido um aborto e uma situação de um filho muito complicada e se ela sabia de alguma coisa ela disse que não sabia de nada ok mas ela tinha insucesso nos relacionamentos esta moça e era uma pessoa um bocado tristónia ok então ela com esta informação foi perguntar à mãe e ligou-me uma semana depois bastante histérica de entusiasmada a dizer que a mãe tinha lhe dito que a avó de facto tinha sido violada quando era nova tinha tido uma criança e a criança tinha falecido numa fogueira em circunstâncias estranhas e esta avó sempre foi uma avó muito deprimida e viveu com ela a vida toda o que é que aconteceu ela não sabia desta informação ou seja isto era uma verdade era uma informação muito importante da família mas que ela desconhecia e ao saber disto foi um peso que lhe saiu de cima dos ombros e ela a partir daí tornou-se uma pessoa muito mais extrovertida começou a dançar e começou a viver a vida com muito mais alegria ou seja ela estava a viver um peso do elemento que tinha sido excluído e cuja verdade não estava clarificada e que ao saber desta suspeita através do mapa e conseguindo falar com as pessoas certas neste caso a mãe que sabia da história ela permitiu aceder a este conhecimento e libertou-se de uma uma sensação esquisita que tinha de algo que pesava nas costas ok uma história violentíssima como podem ver e que aqui no mapa dela estava bastante bastante exemplificado isto só para vos dar aqui em 11 ou 12 minutos aqui está não é a fotografia dela mas é como se fosse já mais feliz depois de ter-se liberto deste tema que estava escondido e que era tão importante ela saber obrigado Maria João então vou-te lançar um desafio da semana já estamos muito para lá dos 11 minutos que eu tinha aqui definido mas paciência o desafio da semana dou a formação nisto sim dou a formação sobre isto já vou-vos explicar mais mas o desafio da semana é vocês identificarem uma regra da vossa família ou seja algo que pode ser um traço de comportamento típico diversos elementos da vossa família ou um hábito ou uma doença ou uma crença sobre relações ou uma crença sobre dinheiro que é como a várias pessoas da vossa família que inconscientemente vocês tendem a seguir e que vos prejudica ou seja nós às vezes somos leais a regras da família para nos sentirmos aceitos pela família e a mim o meu desafio aqui com vocês o desafio da semana é tentar identificar que regra que eu estou a seguir da família que várias pessoas seguiram e que lhes foi prejudicial e que eu estou sem querer a cair na mesma armadilha então identifiquem isto escrevam isto quer aqui no youtube mesmo depois de ter sido dado este vídeo mesmo que estejam a verem diferido escrevam aqui que lei é esta da qual vocês se querem libertar ok da qual vocês se querem libertar se quiserem mais informações sobre astro-constelações e como é que se pode desconfundir isto tudo perguntem-nos vão aqui a estes sites arquétiposceia.com e joamodeis.com que nós teremos o gosto todo o gosto em informar isto é uma área nova uma área pioneira não há muita gente a falar sobre isto mas ficam a saber ou ficaram a saber como é que as duas áreas se podem casar e isto foi apenas um pequeno cheirinho do que se pode fazer juntando a fenomenal metodologia das constelações familiares e a extraordinária linguagem da astrologia então vão comentando vão comentando sobre isto vão comentando estes lives vão dizendo às pessoas para subscreverem o canal vão vendo e revendo este vídeo e estes exemplos e cá estaremos para a semana para aprofundar este tema ou outro muito grato beijinho e até breve o que é